Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer a tampinha da caneta, tá? Ela é assim, encaixando a caneta, né? Bom, pra fazer essa tampinha de caneta, a gente vai precisar de bolinha número 4 nas cores transparente, azul claro, azul escuro, branco e fio de nylon 035. Bora pra aula? Bom, pessoal, nós vamos lá no primeiro vídeo e vamos fazer apenas a cabecinha dela, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem tá fazendo, se vocês não acharem lá, tá bom? Bom, vamos pegar aqui embaixo, já temos o módulo de 6. Vamos passar o nosso fio pela essa beijinha aqui embaixo da boca, ó. Tá vendo, ó? Tem a vermelhinha aqui, a gente vai passar o fio nessa daqui, na beija. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha transparente, uma bolinha azul escura, duas azuis escuras, uma, duas, e outra transparente. Vamos enlaçar a bolinha transparente. Junta as pontinhas, junta as pontinhas, puxa até o final. Ficou assim, o módulo de 5. O fio da mão direita vai passar por uma bolinha bege seguinte, ó. No fio da mão esquerda, colocamos duas azul escura e uma transparente. No fio da mão esquerda, colocamos duas azul escura e uma transparente. Ó, vamos repetir esse passo mais duas vezes, ó. Vamos passar pela branca seguinte, o fio da mão direita, né? E no fio da mão esquerda, colocamos duas azul escura e uma transparente. Mais uma vez. Fio da mão direita, coloca. E o fio da mão esquerda, coloca. Duas azul escura e uma transparente. Assim, pessoal. Agora, o fio vai passar pela bege e pela transparente. Vamos passar por duas. E no fio da mão esquerda, vamos colocar duas azul escura e enlaçar a outra. Ó, ficou assim, tá vendo? Agora, ó. Agora, ó, o fio da mão direita vai passar por uma bolinha azul escura. No fio da mão esquerda, colocamos três e enlaçamos a última. Tudo azul escura de novo, tá? E tudo, módulo de cinco. O fio da mão direita, passa por duas. No fio da mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, vai passar por duas. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas e enlaçar a última. Tudo azul escura. Mais uma vez, pessoal. Passa por duas. Coloca duas e enlaça a última. No fio da mão esquerda, vamos passar por duas e enlaçar a última. E aí. Agora, pra fechar, ó. Vamos passar por três bolinhas azuis. Colocamos apenas uma e laçamos. Ó, ficou assim, tá vendo? Fio da mão esquerda, eu coloco uma transparente. Uma azul e uma transparente. E laça transparente. Fio da mão direita, passa por uma bolinha azul, ó. Fio da mão esquerda, coloco uma transparente e uma azul. E laça a bolinha azul. Fio da mão direita, vai passar por uma bolinha azul. Fio da mão esquerda, vamos colocar duas transparentes na sara última. Fio da mão direita, passa por uma bolinha azul. No fio da mão esquerda, colocamos uma azul e uma transparente. Vamos enlaçar a bolinha transparente. Assim. Fio da mão direita, vai passar por uma bolinha azul. No fio da mão esquerda, colocamos uma transparente e uma azul. E naçamos a bolinha azul. Agora, pessoal, pra fechar, ó, vamos passar por duas bolinhas. Uma azul escura e uma transparente. Vamos colocar uma bolinha transparente e enlaçar. Ficou assim, ó. Vamos pegar ela assim, ó, virada de frente pra gente, de ponta cabeça, ó. No fio da mão esquerda, vamos colocar quatro bolinhas azul claro. Vamos enlaçar a última. Fio da mão direita, passa por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas azul claro e enlaça a última. Fio da mão direita, coloca três azul claro e enlaça a última. Fio da mão direita, coloca três azul claro e enlaça a última. Azul claro, pessoal. Mão direita, anda por uma. Mão esquerda, colocamos duas azul claro e enlaçamos a última. Mão direita, vai andar agora por duas. Uma transparente e um azul claro. Na mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Ficou assim. Tem que ficar aqui embaixo dez bolinhas, ó. Duas, quatro, cinco. Duas, quatro, cinco. São dez bolinhas, tá? Agora, o fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha transparente e duas azuis. É tudo azul claro, tá, pessoal? Vou falar só azul, mas é azul claro. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca uma azul e uma transparente. Fio da mão direita, vai andar por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas azuis na saúde. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca uma azul claro e uma transparente. Fio da mão direita, coloca uma azul claro e uma transparente. Fio da mão esquerda, coloca duas azul claro. Fio da mão direita, coloca uma azul claro e uma transparente. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca uma azul claro e uma transparente. Laça transparente. Ó, o fio da mão direita, vai andar por uma. Fio da mão esquerda, vamos pôr duas azuis e lançar a última. O fio da mão direita, agora, vai andar por duas, uma azul e uma transparente. Vamos colocar apenas uma azul e lançar. Ó, ficou assim, ó. Ó como tá ficando a sainha dela. Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? No fio da mão esquerda, aqui, nós vamos pôr uma transparente e duas azuis, duas azul claro. E laça a última azul. Fio da mão direita, vai andar por uma bolinha azul. No fio da mão esquerda, vamos colocar uma azul e uma transparente e lançar a transparente. Como vocês podem perceber, pessoal, ó. Esse próximo, os próximos passos são assim. Passa por uma, coloca duas azuis. Passa por uma, coloca uma azul e uma transparente. Passa por uma, coloca duas azul. Passa por uma, coloca uma azul e uma transparente. Então, eu vou contar com vocês quantas vezes nós vamos repetir esse passo. Ó, coloquei duas azuis, agora eu vou passar por uma. Vou colocar uma azul e uma transparente. Ó, desse jeito. Vamos repetir esse passo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Colocamos uma transparente, agora é duas azul. Depois, uma azul, uma transparente e duas azul, tá? Vamos repetir esse passo aí mais cinco vezes. Pausa o vídeo, faz e volta pra mostrar como ficou. Ficou assim, pessoal, ó. Agora, nós vamos passar o fio da mão direita por duas. Vamos colocar apenas uma azul e lançar. Ó, desse jeito, ó. Agora, pessoal, ó. Aqui tá com uma transparente, certo? Então, nós vamos colocando duas azuis. E vamos enlaçar uma transparente do outro lado. E vamos... Aí. Põe duas azul, uma transparente e laça transparente. O fio da mão direita vai passar por uma azul seguinte, ó. Ó. Como aqui tem uma transparente, enlaçado, nós vamos enlaçar uma azul. Fio da mão esquerda, coloca duas azuis e enlaça a outra. Se tivesse azul, nós ia pôr transparente, tá? Fio da mão direita vai passar por uma bolinha seguinte, ó. No fio da mão esquerda, coloco uma azul e uma transparente, enlaça a transparente. Agora, pessoal, vamos repetir esses passos de novo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, tá? Vamos passar na azul, colocamos duas azuis, passamos na azul, colocamos uma azul e uma transparente. Vamos repetir esse passo mais seis vezes. Pausa o vídeo e volta. Ficou assim, ó. Agora, vamos passar por duas e colocar uma azul. Enlaça a azul. Agora, ó, fio da mão esquerda, vamos colocar duas azuis e uma transparente. Enlaça a transparente. Fio da mão direita, passa por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas azuis. Fio da mão esquerda, coloca uma azul e uma transparente. Fio da mão esquerda, coloca uma azul e uma transparente. Vamos repetir esse passo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, tá, pessoal? Agora, ó, nós vamos passar por duas. Vamos colocar apenas uma azul claro e inlaça. Olha como tá ficando, ó, tá ficando assim, tá vendo? Agora, o fio da esquerda vai colocar um azul claro, um azul escuro e um azul claro. Vamos enlaçar a azul claro. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, colocamos uma azul escuro e uma azul claro. Enlaçamos a azul claro. E vamos repetir esse passo, tá, pessoal? Que passo, passa por uma com o fio da mão direita. No fio da mão esquerda, colocamos uma azul escuro e uma azul claro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, tá, pessoal? Seis vezes. Passamos por duas agora, ó. Depois de pronto, né? Colocamos uma azul escuro e enlaçamos. Assim, tá, pessoal? Ó. Ficou assim? Bom, agora, pessoal, que ela tá assim, ó. Nós vamos colocar no fio da mão esquerda três bolinhas transparentes e uma azul escura. Vamos enlaçar a azul escura. Fio da mão direita, passa por uma. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas transparentes e enlaçar a última. Ó, o fio da mão direita anda por uma. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas transparentes e uma azul escura. Vamos enlaçar a azul escura. Fio da mão direita anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas transparentes. E enlaça a última. Mão direita vai andar por uma. Mão esquerda vai colocar duas transparentes e uma azul escura. Fio da mão direita. Fio da mão direita vai andar por uma. O fio da mão esquerda, vamos colocar duas transparentes e enlaçar a última. Fio da mão direita, coloca duas transparentes e uma azul escura. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, colocamos duas transparentes e enlaçamos a última. Fio da mão direita, coloca duas transparentes e uma azul escura. Agora, pessoal, ó, o fio da mão direita vai andar por duas. Uma azul e uma transparente, ó. Vamos pôr apenas uma e amarrar, tá? Qualquer lado do fio, a gente coloca e amarra bem. Transparente, viu? Colocou. Amarra bem. E escondemos aí o nosso nozinho, ó. Bom, ficou assim, né, pessoal? Vamos ver se ela encaixa aí na canetinha, ó. Ó, encaixou, tá vendo? Que lindo, ó. Pronto, agora vamos fazer o bracinho e o cabelo. Módulo de cinco aqui de baixo, ó. Passamos em uma primeiro, depois na outra. Assim, coloca duas transparentes e enlaça a última. Junta as pontinhas, puxa, ó. Se você dá a mão direita, vai andar por uma. Colocamos uma e inaçamos. Transparente, tá, pessoal? Agora, ó, o fio da mão direita, que é o fio que tá pra baixo, nós vamos colocar uma bolinha. Mesmo o fio que colocou, a gente vai voltar nas duas pontinhas transparentes aqui, ó. Lá direita, lá esquerda, ó. As duas. Nosso fio vai ficar enlaçado aqui na pontinha, ó. E esse módulo de três, vamos fazer o bracinho. Coloca três transparentes no fio e enlaça a última. Fio da mão direita, vai passar por uma. Fio da mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Mão direita, passa por duas, coloca apenas uma e enlaça. Agora, vamos colocar três transparentes no fio da mão da esquerda. E enlaça a última. Mão direita, passa por uma. Mão esquerda, coloca duas. Mão direita, passa por duas. Ó, coloca apenas uma e enlaça. Coloca só uma transparente e enlaça, tá? Agora, o fio da mão esquerda vai colocar três berges e enlaçar a última. Fio da mão direita, anda por uma. Coloca duas berges no fio e na saúde. Fio da mão direita, anda por duas, coloca uma e enlaça. Ó, o fio da mão direita, anda por duas. Amarra, esconde o nó. Pra fazer outra mão é a mesma coisa, ó, módulo de cinco, módulo de cinco aqui do lado. Vamos passar por uma e depois pela outra. Primeiro por essa. Fio da mão esquerda, coloca duas transparentes e enlaça a última. Juta as pontinhas, puxa, fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca uma e enlaça. Uma só. Fio da mão direita, coloca uma bolinha transparente e voltamos pelas pontinhas das duas bolinhas transparentes aqui, ó. Fio ficou enlaçado aqui, coloca três transparentes no fio e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por uma. Mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por duas, coloca apenas uma e enlaça. Fio da mão esquerda, coloca três transparentes e enlaça a última. Fio da mão direita, coloca duas e enlaça a última. Fio da mão direita, coloca uma e enlaça. Transparente, tá, pessoal? Fio da mão direita, coloca uma e enlaça a última. E na frente, nós vamos colocar três berges no fio. Fechar a mãozinha dela, ó. Coloca três berges e enlaça a última. Mão direita, anda por uma. Mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Agora, a mão direita, anda por duas. Colocar apenas uma e enlaça. Mão direita, anda por duas. Ó, nosso fio se juntou, a gente amarra, esconde a nossa mão. Ó, ficou assim, ó. Ó como tá ficando. Pra fazer o cabelinho, pessoal, nós vamos passar um fio nessas três bolinhas aqui, ó. Nessas duas brancas e na verde, ó. Vamos colocar apenas uma bolinha branca no fio e enlaçar. Ó, coloca e enlaça. Junta as pontinhas, ó. E puxa até o final. Ó, ficou aqui, tá vendo? Assim. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui no fio da esquerda quatro bolinhas brancas e no fio da direita cinco, tá? Cinco. Ó, assim. Solta as bolinhas. Soltou. Agora, ó, nós vamos descer os dois fios. Você tá vendo esse módulo de cinco aqui, ó? Três brancas e duas verdes. Vamos passar o fio por essa daqui, ó. Tá? A do meio aqui do módulo de cinco. Ó. Primeiro desce um. Ó, primeiro um. Agora, o outro. Os dois fios, tá? Ó, assim. Vamos puxar agora, ó. Pra fazer a franjinha dela, ó. Ó. Assim, tá vendo? Puxa, ó. Abre. Puxa bem, ó. Desse jeito. Agora, vamos colocar em cada lado do fio. Deixa eu contar aqui, pessoal. Vamos colocar em cada lado do fio, ó, seis bolinhas brancas. Seis, tá vendo? Solta as bolinhas, coloca mais uma. E vamos amarrar, ó. Vamos dar um nozinho aí, tá vendo? Ó. Um. Um nozinho. Vamos dar mais um pra ficar bem firme. Agora, ó. Vamos passar o fio por dentro dessa bolinha que a gente colocou. Pra acessar a última bolinha aí. Assim. Puxou, ó. Ficou assim, não ficou, pessoal? Ó. O que a gente vai fazer? Vamos torcer. Assim. E amarrar. Dá mais uma volta, ó. Uma, duas voltas. Isso. Aí, agora, a gente puxa o nosso fio. E amarra nessa azulzinha aqui da barriguinha, ó. Passa um fio só pra cima e amarra, tá? Ó. Sem soltar o fio que tá torcidinho aí do lado, tá? Ó, tá vendo? Passou o fio aqui, ó. Vamos amarrar forte, tá, pessoal? Bem fortinho, ó. Amarra. Vamos dar aqui os nossos três ou quatro nozinhos. E vamos esconder o nosso nó. Na bolinha branca ou na bolinha azul, tá? Se vocês conseguirem passar na branca, muito bem. Vou esconder aqui e já mostro pra você. Ó, ficou assim, pessoal. Agora, eu vou fazer a coroinha dela aqui em cima. Ó, tem o módulo de seis aqui, ó. Vamos passar nesse, depois nesse e depois nesse, tá? Aqui da cabecinha. Vamos colocar duas bolinhas transparentes. E na saúde. Ó, junta as pontinhas, puxa. O fio da mão direita vai passar por uma bolinha seguinte. Essa daqui, ó, da pontinha. Aí, passou. Coloca três no fio da esquerda e laça a última. Agora, ó, o fio da mão direita vai passar apenas por uma bolinha branca aqui, ó. Passa por uma. Ó, coloca uma bolinha transparente e amarra, tá? Ó, passou por uma. Coloca uma e amarra. E vamos esconder o nosso anul. Tá pronto, hein? Lindo, né, pessoal? Ficou assim, ó. A gente encaixa aí na nossa caneta. Ficou desse jeito aí, pessoal. Se gostaram do vídeo aí, ó, deixa o seu like, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Abertura